Opa, Ricardo Sander aqui do Estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas, tá bom? E nesse vídeo aqui eu quero falar pra você que você deve relembrar as conquistas que você já teve com seu filho, com seu aluno, tá bom? Estudando um instrumento ou mesmo em outros aspectos da sua vida pessoal. Antes disso, não deixe de curtir o vídeo, deixar o seu comentário aqui também, tá bom? Se você gostar, se você tiver dúvidas, quiser bater um papo, deixe seu comentário aqui aonde estiver nessa página, não sei onde você está assistindo esse vídeo, a gente está publicando os vídeos no Facebook, no Instagram e também no YouTube, ok? Se inscreve no canal se for no YouTube aqui e temos também aqui vários vídeos onde eu falo sobre os pontos da filosofia e da metodologia Suzuki. Então assista esses vídeos pra fazer mais sentido pra você toda essa metodologia, toda essa filosofia Suzuki, tá bom? Pra você entender melhor o que é essa metodologia, esse método Suzuki. Bom, eu queria lembrar então os pais, os professores, os alunos, que as conquistas que vocês já tiveram devem ser lembradas, tá bom? Às vezes a gente fica só querendo achar o problema, né? Nossa, eu preciso melhorar nisso, nossa, eu preciso melhorar naquilo, agora eu preciso melhorar isso, agora eu preciso melhorar aquilo outro, agora eu preciso melhorar outra coisa, eu preciso, putz, isso aqui agora não tá bom. E a gente esquece de relembrar e desfrutar das conquistas que a gente já teve, né? Então com o seu aluno, com o seu filho, né? Relembre, às vezes para pra pensar, né? E fala, olha, lembra quando você não sabia nem segurar o violino? Lembra que dificuldade foram as primeiras aulas? Lembra quando você não tocava nenhuma música? Para tocar a primeira música, você lembra como foi difícil? Como foi complicado? E olha agora como você toca ela com uma facilidade, né? Putz, que legal, né? Que bacana isso! Olha todo esse trabalho que a gente tem semana a semana, dia após dia, né? E olha que legal, então, desfrutar, né? Lembrar dessas conquistas aí que você e seu filho, seus alunos já tiveram, tá bom? Sempre lembra de fazer isso daí, essa lembrança aí, né? De mencionar isso, que é muito importante, tá bom? Não ficar só batendo nos pontos, né? Só batendo, só batendo no que precisa melhorar, mas nunca lembra das coisas que já foram bem feitas, ok? Então, muito obrigado! Compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like aqui e até um próximo vídeo!